Eu tinha medo do Enéas, velho, quando aparecia na TV. Meu nome é Enéas! E ele era muito grosseiro. E sempre vinha com uma música de teclado. Teclado não, né? Aqueles órgãos de igreja. Mas tipo o Zé do Caixão. Veja como era um homem à frente do seu tempo, porque ele já falava no vezes dois do WhatsApp. Você não tem parar pra pensar. É, irmão. Ele falava de uma forma... Ele falava, eu sou o Enéas, voto em 56, pruna! É porque o bichinho tinha 12 segundos na campanha eleitoral. Oito segundos começou, né? Oito segundos e um sonho. Meu nome é Enéas. E eu só tenho oito segundos! Oito segundos! E um sonho. Já foi. Se eu errei aqui, já perdi o tempo. Já foi. Não tem como mais. Eu tinha medo dele. Eu falava, mas você não tá brigando comigo! E aí descobri que era só um moço falando, porque todo dia ele brigava comigo. Mas ele parecia... Tava você ia chorando de casa. Mas se tu bota o Enéas, mesma época, mesma época. Mas você também tinha medo do que ela tinha medo? O que você tinha medo? Antônio Fagundes, velho. Não faz some aqui que foi o meu maior pesadelo quando eu era criança. Mas o Enéas não seria muito bonito. Mas o Daías foi? Era verdade. O que você tinha medo dele? Era uma cena exata no Mundo da Lua, sabe? Do Lucas Silva e Silva. Que ele virou ET. Lembra desse episódio? Que a família do Lucas foi abduzida e ele começa a virar ET. Ele tava normal. Oi, filho, tudo bem? Deu nada. Fazia. E começava a ficar com a boca torta e o olho pulando. O maior pesadelo. E era meu pesadelo. Olha como o Antônio Fagundes é um puta de um ator. É, meu. Ele deu medo em crianças. Tanto que quando a gente foi pro Rock in Rio, marcaram ele aqui nos estúdios. Eles sabem que é um gatilho. Ah, que era pra você. Ele veio ao Florent. Aliás, não tá. Marcaram ele aqui só porque eu tava fora. Mas hoje em dia ele não é mais uma pessoa. Ele é o quê? Uma entidade? Ele é um motor de... É sério. É sério. Agora, toda vez que o Antônio Fagundes vai atuar, ele dá uma aceleradinha antes pra... Dá um exemplo pra eu entender melhor. Sei lá. Não pode. Não, ele... Ele vai falar alguma coisa. Eu vou dizer um negócio pra você. Ele dá uma acelerada. Não é mesmo. Mas começou no ET. Isso aí. Porque ele fazia... Começou aí. Ele nunca mais perdeu isso daí. Sabia que o signo dele é de Ares? Sabia que ele joga God of War? Sabia que o signo da Alcione é escorpião? Sabia. E o ascendente dela é Pterodátilo. Ele é muito bobo. Você que é, rapaz. Mas eu amo a Alcione, tá? Eu queria deixar ficar... E eu também te amo, Antônio Fagundes. Ela é brincadeira. É só brincadeira. E você... Quando é que ele vai vir aqui? Tem que chamar ele pra vir aqui. Tem. Eu tenho que superar primeiro. Você vai superar. Antônio, entra. Pode entrar agora. Pode entrar, Antônio Fagundes. Olha o barulho. Possuído pelo ET. Já tá vindo acelerando. Vem lá. Com o caminhão. Junto com o... Ele vai virar ET. Vai aqui pra trás. Ele vai virar ET. Ele vai virar ET. Que eu sei. Eu já vi ele virando ET. Ele vira ET. Ele vira ET. Ele vira ET. Vocês tão brincando, né? Vocês tão brincando? Vai brincando. Vai até brincando. Quando ele virar ET, pede vocês aí. Eu quero ver. Eles tão rindo do meu gatilho, velho. Mas você tem medo de ET? Não. Só do Antônio Fagundes. Só do Rodolfo. Ela é pessoal. Ela é pessoal. Não. É porque assim, faz sentido a tua pergunta. Por que tem medo de ET? Ele vira ET, eu tenho medo. É. Agora é uma coisa que eu não tenho medo. Mas se ele vira, eu tenho? Pois é. É porque ele virou... Eu comecei a ficar com medo que meu pai também virasse. Ah, ele era só... Ah, entendi. É, ele virou mesmo. É como se fosse um zumbi. Se ele morder seu pai, seu pai virava... Virou ET. O que aconteceu um dia? Seu pai virou ET? Meu Deus. E já voltou? Ainda não? Ainda tá ET. Ainda tá ET. Oriente Médio, lado do espaço. Ah, eu sei como é que é. Nessa parte, nessa região. Não sei como é que é. Minha parada é... Mas é...